Minha gente, sabia que pessoas estão sendo vendidas? É, tráfico humano é uma realidade. Para fazer um alerta contra os crimes, o Ministério Público do Trabalho, o Instituto Ágata, realizam uma ação neste momento em um shopping aqui da nossa capital. E é para lá que a gente vai com a repórter Selma Souza. Boa noite, Selma. Oi, Mariana. Boa noite para você. Boa noite a todo mundo que nos acompanha no Cidade Alerta. Isso mesmo, um fato chocante e é justamente essa a intenção do Ministério Público do Trabalho. Levar essa informação a um número cada vez maior de pessoas. E levar de uma forma simples, de uma forma objetiva. Tem sido através da música, da arte, que o Ministério Público do Trabalho tem conseguido. Hoje é um dia importante, um dia nacional e também internacional de combate ao tráfico de pessoas. Sobre o assunto, sobre essa campanha, a gente conversa com o doutor Adroaldo Bispo, ele que é procurador do trabalho aqui no Estado e também coordenador dessa campanha. Mas pessoas estão conseguindo ser atingidas, ter essa mensagem, essas informações através da arte. Exatamente. Procuramos traduzir em uma linguagem simples e acessível a qualquer pessoa, especialmente aquelas que mais são vitimadas para o trabalho escravo, para o tráfico de pessoas. Resgatando as nossas tradições culturais, o teatro de rua, o grupo de acordeon junto com a sabomba, o pandeiro, o triângulo, de modo que a gente possa chegar a um maior número de pessoas, demonstrando como o tráfico, como o criminoso, com o seu ardeio, com a sua fraude, conseguem enganar as pessoas prometendo uma série de vantagens, trabalho, esporte, modelos. E, na verdade, o que querem é transformar essas pessoas em mercadoria, em regra conseguem, e essas pessoas são escravizadas e exploradas sexualmente. Doutor, como é que está o cenário aqui no Sergipe? Sergipe não é diferente. O primeiro passo é o aliciamento. Nós temos uma série de investigações já desencadeadas. E a escravidão. Temos trabalhadores sergipanos que são resgatados em outros estados da federação e temos resgatado, aqui em Sergipe, trabalhadores de outros estados submetidos à situação de escravidão. A gente pensa em tráfico humano, algo que a gente vê em novela, que vê em filme, mas existe, infelizmente, ainda é uma realidade aqui no nosso país. E é através disso que o Ministério Público consegue chegar às pessoas, chegar com essa mensagem. É, está muito mais próxima do que a gente imagina. Muitas vezes é um amigo, um colega que recebe mensagem no WhatsApp com essas ofertas de trabalho, chama vários outros colegas e, muitas vezes, não procura sequer saber para quem vai trabalhar, para onde vai, para onde vão, e se deparam com alojamentos em condições extremamente precárias e degradantes e escravos do trabalho, servidão por dívida, retenção de documentação e, muitas das vezes, sem a menor condição de financeira, de retornarem aos seus estados de origem. Existem alguns municípios que têm uma eolice aqui? Existem, sim, essa campanha agora, no mês de agosto. Na Semana do Folclore, será levada para esses quatro municípios do Sertão, onde o maior número de trabalhadores foi resgatado. Os municípios de Canidé, Poço Redondo, Porto da Folha e Monte Alegre. Com certeza. A campanha segue hoje aqui no shopping, mas tem programação, como você destacou, nesses municípios, mas amanhã também. Amanhã estaremos no Corridor das Flores, no Mercado Municipal, a partir das 9 horas e, a partir das 16, no Terminal Rodoviário Luiz Garcia, conhecido pela população como Rodoviária Velha. Lá também faremos a apresentação desses grupos artísticos, levando essa mensagem de conscientização. Então, é importante destacar, porque essas pessoas são aliciadas, o Ministério Público realiza esse trabalho, o Ministério Público do Trabalho, através de parceiros, mas essas pessoas também precisam ser acolhidas para não retornar para esse tipo de condição. Exatamente. Não basta resgatar. O que nós temos percebido é que, se não mesmo um trabalhador resgatado mais de uma vez, familiares próximos. Então, o que o Ministério Público trabalhou, junto com a Secretaria de Estado do Trabalho e com o Instituto Ágata, é, além de levar essa campanha, também fazer um trabalho de políticas públicas, de capacitação, de qualificação desses trabalhadores, para que eles saiam dessa condição de vulnerabilidade e não voltem a ser vítimas desse crime, que deve ser repudiado por toda a sociedade brasileira e seja pano em especial. Certeza, viu? Obrigada, doutor Adraldo, pela sua participação. Parabéns pelo trabalho, Mariana. Te agradeço, viu, Selma, pelas informações.